Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, o que me traz aqui hoje, senhores deputados, é sobre um projeto que foi apresentado ontem, deputado Sousa Neto, pelo eminente deputado Edilásio, que tratava da regulamentação de transporte de Uber intermunicipal. E aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um esclarecimento sobre esse assunto. Que foi amplamente divulgado, e eu tenho acompanhado de ontem para hoje, a repercussão, deputado Anino, nas redes sociais. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que a gente esclarecesse, já que nós, deputados, estamos sendo muito cobrados por esse projeto de ontem. Primeiro, para que fique bem claro, deputado Sousa Neto, a Assembleia não rejeitou o projeto, até porque não o apreciou. O projeto parou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, onde lá foi deliberado que ele era um projeto que continha vícios de inconstitucionalidade. Então, por isso, não foi votado no plenário. E aqui, quero reiterar minha posição, deputado Anino, eu sou a favor do funcionamento do Uber. O que foi questionado ontem é a competência desta Casa, e aqui eu continuo reafirmando, que não é matéria para ser apreciada na Assembleia Legislativa, nem do Maranhão, nem de nenhum Estado, deputado Sousa Neto. Esse assunto é de competência para legislar da União e para regulamentar dos municípios. Não cabe à Assembleia Legislativa se posicionar nessa matéria, não é matéria de nossa competência. E aqui, quero publicizar, tive hoje pela manhã, deputado Anino, uma conversa com a promotora Lítia, que corroborou com a posição dessa Casa, com a nossa posição de ontem, que não é matéria de competência dessa Casa Legislativa. E também, colocar aqui, que ela me comunicou que irá entrar hoje, ou no máximo amanhã, com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aqui, deputado Vinícius, eu quero fazer uma ressalva. O que eu apelei, antes da votação, foi que a gente pudesse ampliar o debate, tratar sobre a questão do Uber, até voltar a discutir com a Câmara de São Luís, que essa sim é o foro, essa sim tem a competência para legislar. Porque, veja bem, em dez capitais, deputado Anino, foi proibido o funcionamento do Uber. E nas dez capitais, deputado Vinícius, foram à Justiça, o Ministério Público foi à Justiça e derrubou em todas, em todas, e aqui eu posso dizer Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, são dez, não me vem aqui a memória a todos. Então, o que eu defendi, deputado Vinícius, é que a gente pudesse regulamentar. E um exemplo que eu digo de regulamentação, que pode criar algum tipo de equilíbrio, não desequilibrar a disputa entre os Uber e os taxistas, um exemplo que eu posso citar é o de São Paulo, onde lá, na hora de regulamentar, que é a competência da Prefeitura, do município e da Câmara de Vereadores de São Paulo, eles colocaram uma taxação de 10 centavos por quilômetro rodado. Não estou dizendo que nós trairíamos exatamente a mesma fórmula, mas eu acho que a gente deveria ter ampliado o debate para que a gente pudesse chegar em um consenso. E aqui, quero só aproveitar, já encerrando o meu pronunciamento, reiterar que esta casa não reprovou, deputado Vinícius, projeto nenhum sobre Uber, até porque não é competência dessa casa analisar tal matéria. Muito obrigado, senhor presidente.